Alô galera do Força Jovem, nós estamos aqui, em Porto de Copacabana, trazendo toda a galera da cultura para visitar a exposição O Tempo. Uma das maiores exposições falando sobre um pouco da história de Israel, contando a história de Moisés, Davi e Salomão. Hoje nós participamos desse grande evento da cultura, que é o passeio cultural que nós fazemos aqui com o Força Jovem dia 1. E eu queria chamar vocês para poder estarem participando com a gente também das próximas atividades que nós vamos ter na cultura dia 1. Forte abraço e abençoe vocês.